E lá por fora o Strategic Spin número 15, o Rony Go está no box, vai chegando o Strategic Spin, partidores completos, grande prêmio Estado do Rio de Janeiro, tudo pronto para a partida, vamos ao larga, 14 competidores, atenção, foi dada a partida para o sexto páreo do programa, grande prêmio Estado do Rio de Janeiro, Araras Blood and Power, vai tomando a ponta, Olimpíc NET é o número 5, livrou um gore bem inteiro lá por fora de Last Chamber, passou para o segundo, Underdog aparece em terceiro, Bonanfan em quarto, em lá por fora, um guy high, em sexto, Keep Legendary, Cassino Royale em sétimo, sendo atacado pelo Rony Go, em nono, vai atuando o Moroccan, décimo Strategic Spin, décimo primeiro, Fígaro, décimo segundo, Mapa do Brasil, décimo terceiro, Martin Luther King, toque de amor com a lanterna na mão, entrando pela grande curva, esticou as canelas, o número 5, Olimpíc Nacional, mantém um e dois, vantagem de Last Chamber, lá por fora, passou para o segundo, um guy high, passou para o terceiro, Monanfan, aparece em quarto, lá por fora, Keep Legendary, quinto, quarto, avança, tenta a terceira, vão descer na grande curva e o ponteiro, o Olympic National, um e dois, vantagem, lá por fora, o The Last Chamber, em segundo, em terceiro, aberto, Keep Legendary, Monanfan, pelos paus em quarto, balançadão, garra em quinto, são lançados por fora, contornam a curva de chegada e entram pela reta final do grande esprêmio, Estado do Rio de Janeiro, prova de grupo 1, é a primeira dos pontos, o Monanfan avança para cima do Olympic National e avança também, The Last Emperor, The Last Emperor, livre a cabeça e pescoço, o Monanfan avança por fora, o Monanfan vem tentar a primeira colocação, The Last Emperor por dentro, por fora, Monanfan, vão chagarar, a chegada vai ser de arrepiar, Monanfan em The Last Emperor, The Last Emperor em Monanfan e cá por fora, avançando o mapa do Brasil, o Monanfan vai levar o Estado do Rio de Janeiro, cruzam a faixa final, Monanfan, The Last Emperor, Keep Legendary, depois mapa do Brasil, um gai-hai até os demais, anunciamos, Monanfan, no passe de mágica, direção do fantasma, João Moreira.